Oi, bom dia! Aulinha, aulinha! O vídeo de hoje é dedicado a Angela Maciel, que é uma das seguidoras desse canal e ela sempre gosta desse tipo de vídeo, então eu trouxe especialmente para ela hoje. Embora esse vídeo não sirva para todo mundo, mas se você tiver interesse de aprender alguns termos novos, algumas expressões locais, bem rapidinho, vamos lá ver! Eu hoje trouxe para vocês quatro ou cinco termos e expressões que são usados muito no inglês do dia a dia, não são expressões formais, você não deve usar em ambientes de trabalho ou em ambientes que você tem que tomar um pouco de cuidado com a linguagem, mas são usadas no dia a dia sim, então você deve saber para se se deparar com essas palavras, você entender. Então vamos lá, primeiro! Você sabia como dizer eu tô com fome? Lógico, você aprende na escola, I'm hungry. Existe, existe sim, mas se você você tiver com muita fome, I'm starving, vem de starvation ou de deprivação de comida, no dia a dia a gente usa muito I'm starving, quando tá morrendo de fome. Mas hoje eu queria ensinar uma coisa além do I'm starving, se você já conhecia o I'm starving, é outra forma de dizer que eu tô com fome, mas existe uma outra que é usada muito em Londres pelos Cockneys e é I'm Hank Marvin. Hank Marvin rima com starving. E se você não assistiu o meu vídeo sobre Cockney, o Cockney language, ele vem daí, então vou deixar aqui para você assistir, se você não assistiu ainda, vai ver. Então é outra expressão para dizer que está morrendo de fome. I'm Hank Marvin. Eu acho que em todos os idiomas a gente tem diversas maneiras de se referir a meninas e meninos, ou garotas e rapazes, o cara, a gatinha, o mané, tem muitas expressões. E isso não difere do inglês. No inglês a gente tem palavras palavras, the lad, the bloke, são para o rapaz. The girl, the lady, são para meninas, moças. Mas tem duas palavrinhas que são usadas muito em Londres pelos Cockneys, portanto você deve evitar de usar com gente que você tem a cerimônia, essas duas palavrinhas. E elas são guisa, para rapazes, para caras, e bird. Bird, que é pássaro. A tradução oficial é pássaro, mas é usada para se referir a garota, as meninas, as mulheres. That bird over there. That bird over there is nice. Então, guisa, that guisa over there has got a problem with me. E preste atenção, guisa é falado a, guisa, como se fosse um finalzinho com a, guisa. E bird, that bird, you are bird, you are funny bird, bird. E a última coisa que eu queria trazer para vocês hoje é uma expressão que vocês já devem ter ouvido se assistiram filmes em inglês britânico. E é a contração das palavras E é usado especialmente na linguagem de Londres, Cockney, de novo. Aqui no sul da Inglaterra, um pouco abaixo de Londres, nós somos muito influenciados por essa linguagem de Londres, que é o Cockney. E a gente aprende muitas expressões e é usado em toda hora, em qualquer momento. Você deve, então, saber o que elas significam. Então, vamos recordar o que a gente viu hoje. Nós vimos uma nova maneira de falar I'm hungry, que é I'm starving. Ou se você quiser usar a gíria do Cockney de Londres, I'm hungry. Nós vimos palavras para descrever um cara, um homem, um garoto, guisa, bloke and lad. Guisa é mais Cockney. E lembre sempre de falar aberto, guisa, guisa. Bird seria o feminino do guisa. É uma menina. E já vimos a abreviação de isn't it para in it. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Deixa o seu like para mim se o vídeo foi útil para você ou interessante. Eu sei, eu sou muito consciente que não é um vídeo para todos, que eu mais falo aqui de curiosidade sobre a Inglaterra, mas eu gostaria de trazer essas expressõezinhas para vocês, para aqueles que essas palavras vão ser úteis. Boa semana para vocês. Beijos. Tchau.